A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço do telejornalismo diário, patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, rua Coronel Pena de Moraes, 174, centro de Fagopilha. A TV Serra apresenta que ele vinha aqui no hospital de dentes e ele me disse que ele já piou tanto. Como é que se é arrivado aqui no hospital de dentes? A culpa de outros me informaram qual era o posto certo, e eles conseguem fazer o trabalho certo. Que é que se vinha a fazer aqui no hospital de dentes? Cávar todos os dentes que não eram e depois colocá-los novos que não formaram o sorriso. E se passaram tanto malo ou que você pegou a tendência pulida? Ele era só a paura que não era. Ele sentiu malo ou nada. Tudo normal. Lora, se vinha isso, entro aqui e depois se vinha fora aqui, um par de dias com o sorriso, tudo a ponto, Lora. Meio que eu sento com a minha, quase no posto certo. Principalmente se falar com outra pessoa, você se sente bem, bem. E amizade com a minha. Quando eu chego com a minha. Quando eu chego a 40, eu me vejo bem visto. Meio que eu sento com a minha. A minha saudação, os meus cumprimentos a todos vocês que estão acompanhando a nossa TV Serra. A gente chega a partir de agora. E coloca no ar a entrevista do dia. Como patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a sua consulta pelo 54-3698-1103. Odonto Top, o seu hospital do dente. Hoje eu quero falar menos, mas eu quero ouvir e proporcionar nesse momento também que a comunidade de Farroupilha possa ouvir o seu gestor público municipal. Nós temos a alegria de receber aqui nos estúdios o prefeito Fabiano Filtrin também. Com o semblante de cansaço, não poderia ser diferente. O trabalho tem sido diuturnamente desde segunda-feira. Farroupilha, nós estamos há praticamente quatro dias agora. Na sexta-feira aliviou um pouco, mas quatro dias com chuvas torrenciais, não só em Farroupilha, mas em boa parte do estado do Rio Grande do Sul e é um rastro de destruição. Alguns municípios mais, outros menos. Nós aqui em Farroupilha, talvez, posso me precipitar, mas acredito que é o maior estrago, o maior transtorno causado pela chuva em praticamente toda a história dos 90 anos, dos quase 90 anos do município de Farroupilha. Se olharmos por outro ângulo, ainda estamos numa situação bem mais favorável que tantos outros municípios. Então, a estrutura, talvez, aqui foi mais planejada, uma série de fatores que nos colocam nessa situação difícil, mas ainda, se comparado com boa parte do estado, poderíamos dizer que estamos numa situação privilegiada. Prefeito Feltrin, prazer recebê-lo aqui nesses dias difíceis. Eu já lhe pergunto como tem sido trabalhar nesses quatro dias, prefeito. Bem-vindo. Bom, muito obrigado. É sempre importante estar aqui na TV Serra para a gente poder também orientar a nossa população. É um canal importante de comunicação. E também eu queria deixar registrado aqui, Leandro, a tua vida, porque, na verdade, todos que te conhecem e os que não conhecem, eu vou falar agora, sempre com os pilares da fé, da família, do trabalho e dos bons propósitos. Isso é fundamental para as nossas vidas, para cada ser humano, para cada cidadão. E aqui a gente também tem que ter a gratidão da saúde, da gente estar determinado com energia para a gente ajudar as pessoas como um instrumento de Deus. E é um momento muito humanitário, que a gente precisa colocar a nossa vida para a coletividade. Isso você tem feito aqui com um jornalismo extremamente responsável. E isso não quer dizer que não se tenha as críticas. Isso é muito importante também para a gente avaliar todo o trabalho. E com humildade a gente vai vencendo esse momento juntos. Dada as circunstâncias da maior tragédia da história da Serra Gaúcha, não é diferente em Farroupilha, o volume dos estragos foram o maior da história. E nós estamos, desde que nós iniciamos a nossa administração, nós iniciamos com pandemia, num momento onde a gente não poderia nem fazer contratações, dada a restrição da lei federal. E nós tínhamos que montar toda a questão das vacinações, os grupos, os drives, e nós somos um modelo naquele período. Estou lembrando disso para dizer que nós enfrentamos, nesses três anos e pouquinho, pandemia, a maior nevasca da história, onde nós montamos plantões para não deixar ninguém desabrigado. 24 horas nós tínhamos as nossas equipes de CCs em plantão para a gente não deixar ninguém morrer de frio. Nós tivemos estiagem, nós tivemos desmoronamentos, nós tivemos muitas questões climáticas, como setembro do ano passado. E vejam como isso é grave, eu conversava aqui com o Leandro nos bastidores, vamos lembrar daquela área lá de Nova Petrópolis, que quando você sai daqui de Farroupilha e acessa Nova Petrópolis, a região das Hortensas. Nós estamos desde setembro lá, são oito meses e a estrada ainda não foi reconstruída. Então, tudo isso que nós estamos passando, nós vamos levar anos, né? Vamos lembrar aqui do município de Mussum, de Roca Salles, do Vale do Taquari, tantas questões difíceis. E agora, dada a questão das estações meteorológicas, nós temos dado no mundo que Caxias e Bento tiveram o maior volume de chuvas do mundo. Só que por que não consta a Farroupilha? Porque não está lá a estação meteorológica, mas nós fazemos parte. Então, nós também sofremos isso. O que eu quero dizer com tudo isso, Leandro e telespectadores... Vou lhe interromper, na quinta-feira pela manhã, eu estive lá na comunidade de São Miguel com o teu amigo, nosso amigo Clemente Valandro. E ele me dizia, Leandro, de segunda-feira até quarta-feira à noite, choveu mais de 500 milímetros. Ele tem lá um pluviômetro e aferiu e depois mais, não sei quanto, durante a quarta para a quinta-feira. Então, veja que ele também não errou. Muito próximo. É muita coisa. Isso, prefeito, é o equivalente a dois, a média de dois ou três meses. Veio concentrado. É num volume muito grande, onde nós temos uma região circundada por rios. E veja os depoimentos dos prefeitos, do Adilode, em Caxias, que perderam vidas. Em Bento, pessoas soterradas perderam vidas. Aquela ponte, daquele vídeo da prefeita de Santa Tereza, ela dando um depoimento, a ponte cai atrás. Vai embora. No mesmo instante. Então, várias pontes. Farroupilha perdeu várias pontes. Agora, acabamos de interditar mais duas. E nós estamos agora, às 16 horas, também mapeando as áreas de risco e vendo onde é que nós temos que tirar pessoas de áreas que têm possibilidade de desmoronar. Então, tudo isso é um trabalho muito planejado. Mas eu queria aqui deixar registrado, Leandro, numa questão, na época da pandemia, que no segundo dia de governo, porque na administração, na gestão pública, principalmente, ou na empresa também, as primeiras ações é que te dão a essência do governo e da administração. E naquele período da decisão, do enxugamento da máquina pública, de implantar a rotina do Compliance, o primeiro município gaúcho, no segundo dia eu chamo o Chimites, o Renan e o Pedro. De obras. De obras. E disse assim, aonde estão as áreas de risco de vidas? Eles me olharam assim, como assim? Covid? Não, não, não. Há áreas de risco que podem desabar. Olhem atentamente isso. Não vai faltar recursos para nós olharmos essas questões de preservação de vidas e também preservar as casas das pessoas. As construções. Primeiro a vida, depois as construções. Isso, isso. Neste momento, nós tomamos a decisão de fazer várias tubulações em todas as áreas que eram alagadas no passado. E essas trocas de tubulações, esse investimento de milhões que não aparece, essas famílias sabem, olhando aqui ou falando agora, sabem de quem eu estou falando. Vários lugares a gente colocou uma estrutura que agora farroupilha não ficou totalmente alagada por conta disso. Então, esses investimentos de milhões foram muito importantes. E essa é uma decisão muito sábia e, ao mesmo tempo, também que prova que gestão é muito séria. Ser prefeito é realmente uma missão muito importante e você tem que ter a capacidade de administração, de gestão, para que a gente possa dar as soluções de prevenção. Gestão passa pelo planejamento, sobretudo? Sobretudo isso. Veja que, no momento que precisamos ter os alojamentos, nós já antecipadamente, sem saber o que ia acontecer, a gente procurou colchões, procurou cobertas, toalhas, itens de higiene, itens de limpeza. Então, tudo isso foi um planejamento muito grande. Por exemplo, agora, nós hoje de manhã tivemos reuniões do pós, né? Para saber já onde que a gente vai reparar asfalto, aonde que a gente vai reparar paralepípedo, aonde tem que trocar as tubulações. Nós já estamos mapeando. E isso a gente não faz sozinho também. Tem toda uma equipe da Defesa Civil, da própria instituição da Segurança, a Brigada Militar, a Polícia Civil. Nós estamos num grupo de comitê de crise com o Ministério Público, ou seja, com todos os agentes, junto com a Defesa Civil, que é quem dá a orientação e a gente toma as decisões. E quando também a gente tem que entender que quando as pessoas estão na operacionalização de tudo isso, tem que ter alguém que possa também receber novas informações para tomar decisão, que nem eu tomei hoje de manhã, sem ter nenhuma orientação de ninguém, porque eles estavam em campo de interditar pontes, por exemplo. Então, isso tudo tem que ter um canal de comunicação. Hoje eu estou de aniversário, tá? Por que eu estou falando isso? Eu ia deixar para o final, mas dá ok. Eu sou o prefeito com o maior número de seguidores do Estado, com exceção do Sebastião Mello, que está na capital. Então, o nível de informação que eu recebo é gigantesco. Hoje, meu celular, ele blugou, porque além de todas as mensagens que a gente recebe da população, veio ainda da felicitações. Então, não estou respondendo ninguém porque blugou. Milhares e milhares de mensagens. Mas o que eu quero orientar aqui à população? Tem que chegar na ouvidoria. As minhas respostas para as pessoas é ouvidoria, porque lá nós temos um sistema onde vai ficar mapeado a hora que você colocou, a demanda que você colocou. Então, a primeira orientação aqui para a nossa população, enviar para o WhatsApp da ouvidoria com a localização. Pode botar uma fotinho. Não enviem áudios extensos, porque a gente não tem tempo para ficar ouvindo. A ouvidoria está 24 horas e, ao mesmo tempo, com essa organização, nós temos mapeado todas as questões. Então, nós temos lá uma espécie de sinaleiras, conduzida pela Defesa Civil, que nós montamos. Bandeira preta, que tem que sair correndo e atender imediatamente. Bandeira vermelha, que é as próximas. A amarela, que fica para depois. E a verde, que tem tempo posterior. Porque, claro, a gente entende, cada pessoa... Tem que entrar no grau de prioridade. Sim, porque cada pessoa tem o seu problema e aquele problema é o maior do mundo para ela. E a gente compreende. Mas vai estar lá no momento adequado. Por isso que eu falo que é um momento humanitário, para que a gente possa ir atendendo as prioridades. Todas são importantes, mas a gente tem, primeiro, que salvar vidas. E, neste quesito, Leandro, quero te dizer o seguinte. Nós estamos aqui no programa da sexta-feira à noite, que, graças a Deus, ainda não tivemos nenhuma perda de vida. E essa é a nossa grande luta desse comitê de crise em Farroupilha. Lamentando e sendo solidária a todas as perdas de vidas que aconteceu nos nossos municípios vizinhos. Bento Gonçalves, Gramado, por aí afora. Isso. Então, a primeira orientação para a população. Acho que é isso que é importante o nosso programa aqui. A primeira orientação é, faça deslocamentos somente se for muito necessário. E se você for fazer um deslocamento, por exemplo, para o supermercado, para uma farmácia, não leve toda a tua família. Não leva ninguém. Não leva ninguém. Vai sozinho, vai lá e faz o que tem que fazer e retorna para casa. Porque você pode estar correndo risco sem saber. Nós temos diversos locais que a gente já sabe que tem risco de desmoronamento, mas tem outros locais que a gente não imagina. Nem mesmo a defesa civil. Então, nós estamos tentando mapear, mas como assim ocorre no Estado e em outros locais, não se sabe exatamente o que vai acontecer. A prefeita ali estava correndo risco. Poderia ser nessa parte. E ela teria levado embora ao vivo. Então, a gente tem que saber que todos nós, as pessoas que vocês amam, hoje, em Farropilha, nós estamos correndo risco de vida. Então, é importante que você faça isso. Segundo ponto importante. As pessoas que vocês amam, elas estão parentes, amigos? Liguem para elas se elas estão em locais de risco, se tem algum desmoronamento. E vamos abrigar essas pessoas. O município está com alojamento pronto em diversos lugares. Seja ele no nosso albergue, seja no Santuário do Caravajo. E tem uma estrutura montada, tem a preparação do Saturno, onde tem cozinha também. Tem as igrejas, tem todo o parque cinquentenário. Nós estamos preparados para alojamento. Mas, se alguém quiser ir mais confortavelmente para a casa de um amigo e familiar, esse é o que nós pedimos. Liguem para as pessoas que vocês amam. Porque hoje, sexta-feira, 19h30, nós estamos ainda com um tempo ameno. Mas a probabilidade de chuva neste sábado ou esta noite existe. A gente não sabe quando vai parar. A tendência é que segunda-feira já pare um pouco, se Deus quiser. Mas depois é um ou dois dias e volta a chover novamente. Volta a chover de novo. Então, nós continuaremos em estado de calamidade. O município de Farroupilha sai de um decreto de emergência para um decreto de calamidade, porque nós estamos com várias estradas obstruídas. Nós estamos com diversas famílias isoladas, principalmente no interior. Na cidade, que eu falo centro, arredores e bairros, até a situação é mais tranquila. Mesmo assim, a gente não sabe onde tem áreas que possam ter desabamentos. A gente tem alguns pontos mapeados, mas ainda é uma dificuldade. Pronto, essa é a nossa orientação para a nossa população. Agora, você quer ajudar. Perfeito, é importante. Quero colocar, eu vi um relato, eu vou preservar a fonte aqui, mas eu vi um relato de que uma família na localidade da linha 30, um casal de idosos, a situação estava ficando complicada, foram orientados a deixar a casa. Eles não quiseram deixar a casa. O que aconteceu? Teve que ir lá uma equipe para resgatar esse pessoal. Então, não seja teimoso, não duvide. Não é hora da gente questionar e não é hora da gente duvidar. É hora da gente ouvir as autoridades municipais ou as autoridades competentes, porque elas vão nos orientar o melhor caminho no momento. Então, ah, porque eu estou aqui há tanto tempo, nunca aconteceu isso. Calma, tudo sempre tem a primeira vez. Sim, até porque, né, Leandro, a vida é a mais importante agora. A gente vai fazer a recuperação da parte material, financeira. Se Deus nos dá a saúde, a condição, o discernimento, nós vamos recuperar. A Farroupilha está preparada para a retomada das suas atividades, para a reconstrução das pontes, reconstrução das estradas. Então, nós vamos trabalhar tudo isso. Agora é preservação de vidas. Isso é o mais importante de tudo. E o que acontece para que a gente possa exemplificar melhor isso que você está contribuindo, Leandro? Nós não temos o direito de tirar a pessoa, a não ser que seja por uma determinação judicial. Só que no momento que nós estamos vivendo, fica difícil nós parar, ir até um juiz, até o judiciário. Então, a gente precisa da contribuição e da compreensão das pessoas. Quando a Defesa Civil fala, Leandro, que precisa sair, tem que sair. Então, a gente tem feito isso com a Brigada Militar, com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, com a Prefeitura. Nós estamos também com o auxílio do Ministério Público, mas é importante que as pessoas sigam essas orientações. E, como eu disse, nós estamos com alojamentos confortáveis, dentro daquilo que se pode no momento, mas com colchões, cobertas, toalhas para tomar um banho, itens de higiene. Então, nós vamos... E depois nós vamos ajudar a limpar a tua casa. Nós estamos buscando doações e voluntários também. Falando nisso, né? Então, voluntários. Voluntários. Primeira questão voluntária. Eu quero ajudar. Eu tenho motosserra, eu tenho questões de um carro 4x4. Então, nós estamos agora concentrados no pavilhão do agricultor, aquele que nós estamos fazendo novo. Já tem duas etapas construídas. Ali estamos fazendo, então, uma certa organização. E, a partir dali, você pode se apresentar e dizer, então, aonde vocês vão fazer o serviço. Quando vocês fizerem o serviço de uma desobstrução de estrada, comuniquem à ouvidoria para que a gente possa tirar aquela do mapa, então, e não perder tempo, né? A outra questão também é que cada pessoa tem que entender a sua habilidade, né? Salvamento é para pessoas de resgate voluntário, etc. Por exemplo, ontem, nós tínhamos uma pessoa que estava no interior isolada e nós não tínhamos contato com ela. E ela tinha 30 cachorros. Então, ela não queria deixar a área que foi solicitada para deixar a área. Então, a gente pediu que a esposa saísse, mas ele ficou lá. A gente não conseguiu ontem, mesmo cerrando tudo e tal, e conseguimos hoje de manhã. A pessoa está bem, né? Conseguimos chegar agora com os mantimentos, mas está sem luz, né? Porque a gente, com a RGE ainda, com o piso muito molhado, né? Não consegue fazer essas manutenções, né? De troca de lâmpada, de colocar os fios novamente. Então, tem todo esse cenário. De restabelecer a rede elétrica. Exato. Então, tem todos esses cenários. E na questão, então, de voluntários, se dirijam no pavilhão de agricultor, em frente à estação férrea, da estação ali do CDL também, porque a gente vai estar lá organizado para a gente trabalhar essas questões de voluntariado. Ali tem os jipeiros que estão nos ajudando muito e também os motoqueiros de trilha, que também chegam nesse lugar, por exemplo, hoje de manhã, que acabamos, então, falando com essa pessoa. Então, agora, a nossa prioridade é o resgate de pessoas e levar medicamentos e auxílio médico, até médico, para onde as pessoas precisam. Então, essa é a nossa grande prioridade, porque já temos uma condição melhor, né? Mas, mesmo assim, os serviços, eles foram praticamente cancelados, porque tu não tem mais como fazer serviço, porque as máquinas deslizam, né? E correm risco também dos próprios colaboradores. Servidores. Que tem dado toda a sua vida em prol desse objetivo. A gente está trabalhando também com as orientações da defesa civil para também a gente não expor ninguém, né? A gente está salvando vidas e não podemos perder uma vida daqueles que estão salvando. A outra questão também com relação aos abastecimentos, né? Nós pedimos encarecidamente que, como não há como ficar fazendo deslocamentos, então não precisa você estar com o tanque cheio. Essa gasolina, esse diesel, eles são importantes para as forças de segurança e para aqueles que vão salvar as nossas famílias. Então, tentar ter um pouco de bom senso aí. Não vai faltar comida nos supermercados, né? Está tudo sob controle. Os mercados, eles têm um abastecimento semanal, então nós temos aí para mais uma semana. Eles trabalham com bom estoque. Isso, e vai ter trégua, a gente vai se ajudar, se falta num, coloca no outro, né? Então, nós estamos trabalhando todas essas questões de equilíbrio para a gente poder ter essa determinação e esse foco de ajudar as pessoas dentro de uma organização. A outra questão com relação às doações, essas são importantes. Nós agora criamos um PIX pelas entidades. Ele é o PIX do Rotary. Depois, então, vai estar aqui no programa também o número do PIX para vocês fazerem doações financeiras. Por quê? Por vezes lá você recebe determinados donativos, mas aí para entregar o combo para a família que precisa, de repente faltou lá as fraldas. Então, chegou a pasta de dente, chegou a escova de dente, chegou a toalha, mas faltou a questão da fralda. Então, nós vamos comprar a fralda para entregar o combo completo para essas famílias que estão alojadas conosco. Então, as doações hoje, elas são principalmente de itens de limpeza, porque nós já estamos nos preparando para ir ajudar a limpar as casas. Então, rodo, essas questões de materiais de sabão, todo esse tipo de limpeza. Imagine o que vocês usam para limpar a sua casa. Baldes, enfim. Baldes, panos, tudo isso. Toalhas também para as pessoas tomarem banho, sabonete. E também nós precisamos itens de higiene e itens de limpeza, mas também travesseiro é uma coisa importante. As pessoas doam cobertas, doam colchões, mas o travesseiro vem pouco. Então, o travesseiro também. Então, você pode comprar, nos entregar. E também tem que ter o bom senso, pessoal. Se você tem lá um colchão para entregar, como é que você pode ajudar? Pedindo para alguém te ajudar a levar esse colchão e não pedindo para a prefeitura ou para os voluntários ir lá buscar, porque hoje a gente está num arsenal de serviços. Então, você fazendo a doação e entregando nos pontos, que é ao lado da prefeitura, na Ecofar, você já está fazendo uma grande coisa. Claro que estamos ali para buscar, se necessário, mas daí tem que ser um volume que se justifique. Eu estou tentando aqui fazer com que as pessoas compreendam que, às vezes, não atrapalhar já ajuda. Então, se você quer ajudar, faça o serviço completo para que a gente possa, então, receber as doações de forma que a gente não fique indo para todo lado buscar um colchão num lado, depois fazendo 50 quilômetros para buscar outro. Então, tentem, se tem uma doação, tentem levar até nós, peçam para um amigo, peçam para um freteiro para que a gente possa poder, então, receber as doações sem ter que fazer esses centenas de deslocamentos que também estão nos tirando combustível, tirando pessoas que poderiam estar fazendo um outro serviço mais essencial. Com certeza. Eu acho que o prefeito coloca muito bem essa questão da ajuda, então, quem puder colaborar, eu sempre digo, tem alguma coisa, não vai fazer falta para ti. Você vai estar podendo ajudar uma outra pessoa e, ao mesmo tempo, vai estar fazendo o bem. Isso também se chama espiritualidade, no fundo. Nós vamos fazer o nosso intervalo. Depois do intervalo, eu vou entrar com o prefeito municipal falando um pouco mais desse plano, que não é ainda agora, mas começa a se elaborar um plano de recuperação dos estragos causados pelas fortes chuvas aqui no município de Farroupilha. A gente sabe que tudo isso requer planejamento, requer investimentos e o prefeito vai colocar a temática logo depois dos comerciais. Farroupilha celebra um novo hospital, o Donto Top, o seu hospital do dente. O que há de mais moderno em tecnologia e atendimento na área odontológica? Agora em Farroupilha. Diagnóstico rápido, exames de alta precisão, implantes dentários, facetas e lentes de porcelana e aparelhos dentários. Agende já a sua avaliação. Fone Watts 49-3198-3101. O Donto Top, o seu hospital do dente. O que é a nossa missão como vida? O que nós viemos fazer aqui se não é de deixar o mundo melhor que nós recebemos? O Hard Rock Hotel, esse desculpa do gramado, vai transformar a vida de todo mundo. Muito obrigado. E aí Amém! 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 de credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Ser feliz é agora, viajar pelo mundo é o que eu mais queria. Na terra, na água ou no ar eu vou de SESC com meu bem. fazer cheque na alegria. Com o SESC o destino é ser feliz. Acesse o site e compre no SESC mais próximo. SESC o destino é ser feliz. O 13º salário é uma previsão na Constituição. Por isso, ele não vai ser facilmente retirado, apesar de muitas fake news que a gente recebe ao longo do ano. Estabelecido na Constituição, ele pode ser pago em duas parcelas. A primeira parcela pode ser paga até o dia 30 de novembro de cada ano. Isso faz com que seja direito do empregador decidir quando fará esse pagamento. Se fará em maio, julho ou efetivamente no dia 30 de novembro. A segunda parcela tem que ser paga efetivamente até o dia 20 de dezembro de cada ano. E também pode o empregador optar em fazer o pagamento em única parcela, desde que efetue até o dia 20 de dezembro. Para contabilizar esse cálculo deve considerar todas as remunerações do trabalhador, ou seja, adicionais, horárias extras, possíveis comissões que ele tenha recebido. É importante que o empregado contabilize e calcule e também verifique se o 13º está sendo pago conforme efetivamente os valores que ele recebeu ao longo do ano. A TV Serra está apresentando Entrevista do Dia, patrocínio Odonto Top. Já estamos de volta aqui pela nossa TV Serra e a nossa Entrevista do Dia com o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a sua consulta pelo 54-3698-1103, Odonto Top, o seu hospital do dente. Prefeito Fabiano Filtrin, antes da gente entrar um pouquinho nessa questão do planejamento, do plano de reconstrução dos estragos causados pelas enxurradas dos últimos dias, eu queria lhe perguntar, porque a gente sabe que uma das preocupações do ser humano é a saúde, prefeito. É claro, a vida está ligada diretamente à própria saúde também. Caxias do Sul, tivemos casos de unidades básicas de saúde fechadas pelo município em função das dificuldades. Aqui em Farroupilha, será possível manter abertas as nossas unidades básicas de saúde? Qual é o plano para a área da saúde pública? Bom, é bem importante essa colocação, Leandro, porque agora a saúde é fundamental. Eu estava falando que nós estamos levando medicamentos, auxílio médico para essas pessoas que estão iliadas e ao mesmo tempo é o momento da gente concentrar todos os esforços. Então, aquele centro de saúde que a gente montou na pandemia com 15 leitos para desafogar o hospital, nós nunca fechamos. Mesmo passada a pandemia, nós mantivemos os serviços todos os dias, inclusive domingos e fechados. Ficou para a comunidade porque isso também acaba desafogando o hospital, deixando ele para urgência e emergência. As nossas unidades básicas se manterão como elas estão. Claro que nós teremos um número menor de efetivo por conta de pessoas que não conseguem se deslocar para cá, tem pessoas que trabalham fora do município e não conseguem enxergar. Mas nós montamos, então, uma escala onde nós teremos todas as unidades funcionando normalmente e o nosso centro de saúde sendo a principal referência para todos. Então, as estruturas estão montadas. Eu sei que municípios vizinhos tiveram que fechar diversas unidades por conta de efetivo, em outras questões de centralizar também, mas nós manteremos todas as nossas estruturas. Essa foi uma determinação nossa, minha e do vice-prefeito Jonas, para que a gente pudesse ter esse ponto alto, então, da gente poder ter as unidades de saúde todas funcionando. Com exceção do nosso interior com mais valor, onde o ônibus ia para as nossas comunidades. Como não tem como acessar as comunidades, nós estaremos com essa equipe dando sustentação também para as nossas unidades básicas de saúde. Então, isso é bastante importante também. Você pode procurar a sua unidade de saúde e nós estamos também com remédios, com medicamentos, com todo o arsenal montado, como uma estrutura, inclusive, bem planejada para a gente continuar esse trabalho da saúde. Certo. Prefeito, passado esse momento ainda de emergência, de atender as comunidades do interior, os locais afetados, tem muitas estradas que ainda estão fechadas também, mas a gente já percebe que o grau, o volume de estragos, ele é muito grande. A administração, o senhor, junto com o vice-prefeito Jonas, a equipe do governo municipal, já começa a elaborar um plano, um planejamento de recuperação desses estragos a curto, médio e longo prazo? Sim, isso é bem importante. Ontem, a gente se reuniu com um mapa daqueles locais que foram desmoronados, que tivemos perdas de estradas, destruição, e a gente está, então, já com um plano de contingência, onde a gente vai, então, ter mais compras de asfalto quente, de asfalto frio, de reposição de paralepípedos, reconstrução de estradas, tubulação. Então, tem todo um orçamento dentro desse decreto de calamidade que ele vai dar essa velocidade. Nós temos uma questão também que é relacionada ao jurídico, porque você tem questões que tem a burocracia toda dos órgãos públicos, por isso que eu comentava em algum momento que bom que a CSG está aí, porque ela não tem todas essas burocracias que um governo do Estado teria para repazer. Ela não precisa passar por essas etapas. Isso, você pode ser mais ágil, mas dado o nosso decreto de calamidade e dentro da legalidade, nós teremos, sim, ações que poderão ser feitas. O que permite o decreto de calamidade, prefeito? Ele tem situações de urgência e emergência e de riscos de vida que você pode, então, ter uma ação de contratação, claro, com todo o procedimento, com os orçamentos, etc. Mas mais célebre. Mas fazendo mais velocidade para isso. Então, tudo isso está sendo montado, isso está sendo liderado também pelo doutor Galvão, nosso secretário de gestão, que é, então, o guarda-chuva que vai dar velocidade para a Secretaria de Agricultura e Secretaria de Obras, junto com o Departamento de Compras e a Procuradoria-Geral do município. Então, nós estamos já trabalhando esse planejamento. Por isso que você falou, na administração, na gestão, você tem que ter planejamento proativo para quando a gente já puder ter essa recuperação, nós já termos ali as compras organizadas e todo esse orçamento para colocar em prol dessa reconstrução. Agora, a gente precisa deixar claro para a nossa comunidade, de que tanto no estado do Rio Grande do Sul, nas áreas mais devastadas ou menos, nós teremos anos de reconstrução. Isso vai demorar três, quatro anos para a gente voltar o que era antes. Nós já tivemos essas catástrofes que ocorreram no ano passado, setembro, depois novembro, depois janeiro, teve também. Então, são muitos locais que ainda estavam sendo programados os recursos e a reconstrução de tudo isso que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. E a Serra Gaúcha passa pelo momento mais difícil da história, mas a gente vai preparando o Farropilha. Nós estamos realmente preparados para esses desafios futuros. E com a nossa gestão, com a segurança financeira, administrativa, aí capitaneada também, não só por mim, pelo Jonas, mas pelo secretário Plínio, que eu quero também sempre fazer uma ressalva, que ele sempre coloca a importância de nós termos uma reserva para momentos como esse. O município dispõe de recursos, prefeito? Talvez não todo o necessário, mas para começar esse trabalho? É prudente e é importante que sempre se tenha uma reserva técnica. Em tudo na vida. O município de Farropilha sempre teve essa percepção. Por mais que nós estejamos vivenciando o maior volume de obras da história, somente no interior foi colocado mais de 50 milhões em 45 trechos de pavimentação asfáltica, como nunca aconteceu em um período de três anos ter tudo isso, nós sempre estivemos preparados para que a gente pudesse ter qualquer situação relacionada ou à saúde, ou a algo que você não espera, como aconteceu agora dessas catástrofes, dados os eventos climáticos. Mas nós estamos preparados, sim, para tudo isso, com organização, por isso a importância de uma gestão realmente muito segura daquilo que está fazendo, com o enxugamento da máquina pública, com essa rotina do compliance que eu falei, e com tudo isso que leva Farropilha para uma gestão que realmente é referência para todo o país. Esse cenário financeiro um pouco confortável que o município dispõe é fruto de tua decisão na gestão administrativa e também da firmeza do secretário Plínio? É, e do colegiado também de compreender. Por vezes você tem que dizer não para um secretário, você tem que dizer não para um departamento, para que a gente possa ter sempre uma segurança da gente poder planejar. Veja que a gente aumentou em mais de 100 mil atendimentos por ano a mais do que era feito no ano passado na saúde. Nós dobramos o número de vagas de ensino infantil, nós fizemos reforma em todas as escolas, nós depois de 20 anos entregamos uma nova escola, já estamos entregando a próxima agora. Então, tudo isso foi feito com muitos milhões a mais do que a própria Constituição obriga. Por exemplo, o que é 25% do orçamento e educação, nós colocamos 20 milhões a mais esse ano que passou de 2023. Na saúde, da mesma forma, 15% é obrigatoriedade dos recursos do orçamento e para a saúde, a gente colocou 20 milhões a mais e mais todas essas obras de infraestrutura. Então, nós sempre fizemos isso, mas com também uma reserva técnica para a gente poder ter ações referente a coisas que você não espera como aconteceu agora. Prefeito, agora durante o final de semana, todo o corpo de servidores da Prefeitura vai estar trabalhando? Final de semana adentro? Nós estamos com o plantão 24 horas de todas as secretarias, nós estamos com o plantão da ouvidoria também nos revezando, nós estamos permanentemente com toda a equipe de gerencial, junto com o comitê de crise de farroupilha atuando, sempre tem o grupo ativo 24 horas e a gente vai se revezando para poder atender a nossa população e fica aqui também o nosso recado de preservação de vida. Se a gente conseguir passar por tudo isso sem perder vidas, eu acho que vai ser a nossa grande vitória e os prejuízos a gente busca resolver depois. Com certeza. Eu já falei isso, não vou repetir, não quero ficar repetindo o assunto, respeito a todos, mas o momento não é de críticas. Eu vou fazer um desafio, substitua a tua crítica pela tua ajuda. Ao invés de criticar, faça alguma coisa para ajudar, faça alguma coisa para ajudar. A questão de política não é o momento da gente falar se está certo, se está errado, agora é o momento de uma corrente humana, uma corrente solidária é o que nós estamos precisando. Política lá na frente, a gente vai ter um fórum, vai ter um momento especial para tratar. Então, substitua a tua crítica por uma ajuda. Você vai ver como o teu coração também vai ser diferente quando você tiver esta postura. Se é para criticar, para melhorar, ótimo. Agora, criticar por criticar, não, né? É muito fácil a gente se esconder atrás de um aparelho de uma tela de celular ou de qualquer outro dispositivo eletrônico e disparar críticas por aí. A gente sabe que são grandes os desafios, a gente gostaria daqui a pouco que o próprio poder público pudesse fazer mais, mas se não dá, é o que está sendo feito. Gente, o pessoal está trabalhando. Os estragos foram muito grandes. Pararam para pensar que em quatro dias caiu aqui em Fagopilha mais de 500 milímetros de chuva? Isso é praticamente o que cairia em dois a três meses. Então, imagina o estrago. Ainda estamos, acredito, prefeito, abençoados por Nossa Senhora de Caravaggio, que também, com certeza, manteve a sua mão sobre toda a nossa cidade e a nossa região aqui também. Eu quero lhe deixar com as considerações finais algo mais que o senhor gostaria de colocar, mas não se despeça ainda. Tá bem. Eu queria agradecer a ti, Leandro, agradecer a todos os voluntários. É importante que vocês cheguem, então, ali no pavilhão do agricultor, em frente à Estação Ferra, para dar a sua contribuição também. Nós estamos precisando de ajuda, sim. Agradecer aos gipeiros, a todos os motoqueiros de trilha, agradecer a todos os voluntários que estão se colocando à disposição, na saúde também, na questão toda de humanidade. Nossa, é um momento bastante humanitário. Quero agradecer também, profundamente, todas as nossas entidades e associações de Fagopilha, que estão trabalhando juntamente com a Primeira Dama. Agradecer também a organização da Anitta, da Tetela, da Sandra, que estão também nessas questões de doações, de entrega também de banco de materiais para as pessoas que ainda dá para reconstruir. A gente leva um telhado, leva uma lona, deixar passar um pouquinho essa chuva para a gente poder trabalhar ainda melhor. E agradecer também a todos vocês que estão procurando orar para a gente repassar por esse momento. Agradecer a todas as forças de segurança, Polícia Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, a nossa Defesa Civil, o nosso Judiciário, Ministério Público e todos aqueles agentes públicos que estão colocando a sua vida em prol da coletividade. Agradecer também toda a nossa equipe de servidores, porque sem eles nós não estaríamos conseguindo realizar tantas ações para ajudar as pessoas que mais precisam. Então, neste momento, é pedir as doações, pedir as doações financeiras no PIX do Rotary, que é capitaneado pelas entidades, as doações ao lado da Prefeitura, na Ecofar, de itens de higiene, itens de limpeza, travesseiros e também fraldas. E na questão voluntária, então, vocês se dirijam na Estação Férrea, lá no nosso pavilhão do agricultor. Doações na Ecofar, ao lado da Prefeitura. Com certeza. Prefeito, quero te agradecer, muito obrigado por essa oportunidade também, por ter destacado 30, 40 minutos para estar aqui conversando com a nossa comunidade, de desejar muita força também, muita presença, muita luz, nesse momento difícil, tudo vai passar, nós precisamos estar unidos, então vamos apoiar, esse é o grande objetivo. Mas eu não quero deixar de passar em branco também, hoje, por coincidência, é o nosso prefeito, mas o cidadão Fabiano Feltrin está de aniversário, completa mais um ano de vida, eu descobri com a primeira dama de que ele é alguns anos mais velho do que eu, mas não dá diferença de 10 anos, então está completando mais um ano de vida hoje, e vocês conhecem o prefeito, muitos conhecem só desse momento público, o Fabiano desse momento público, numa entrevista, ou em algum outro momento rápido, eu tenho o privilégio de conhecê-lo um pouco mais, em outros contatos, daqui a pouco fora das próprias entrevistas, em produções, em palestras, em convivências, e vocês não imaginam a riqueza desta pessoa, é uma pessoa muito otimista, é uma pessoa sempre muito espiritual, uma palavra certa para tudo, é um grande motivador, e acima de tudo isso, é um visionário, então é uma alegria ter uma pessoa desse quilate aqui, e só pedir a Deus e a Nossa Senhora de Caravaggio para que continue te abençoando, nesse teu caminho, nessa tua vida, nesse teu propósito de emprestar, esse período de vida também, para a condução do município de Fagopilha, somos gratos, como diria o Frei e Jaime Bêtega, pelo presente de Deus, parabéns e felicidades. Muito obrigado Leandro, que Deus nos cubra de muita sabedoria, da gente ter aquelas quatro questões que são importantes, da fé, que ela seja inabalável nesse momento, o trabalho, a família, e os bons propósitos, então, se nós todos aqui, que estamos com os telespectadores da TV Serra, que estão em casa nos escutando, nós terminamos o programa, rezamos um Pai Nosso e uma Ave Maria, para abençoar a nossa Fagopilha, e que a gente possa, junto com as orações e muito trabalho, a gente recuperar a vida de todas as pessoas, muito obrigado, e que Deus abençoe vocês. Obrigado, o prefeito pediu, vou aceitar, vamos terminar o programa diferente, e a oração do Pai Nosso, é uma chamada oração universal também, pedindo a proteção do município de Fagopilha, que Deus também ampare, console todos os gaúchos afetados pelas chuvas, também pedindo a proteção ao nosso prefeito, você que está em casa pode rezar também, nós rezamos daqui do estúdio também, façamos esta corrente de oração. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas o melhor é vir aqui. Não tem erro. Não tem paura, não tem mal, não tem nada. Vem aqui que não tem problemas. E assim nós somos. E nós podemos falar aqui com o Joanne Gueno da linha República porque também ele vinha aqui no Hospital dos Dentes e ele me disse que ele gostaria muito. Como é que se é chegado aqui no Hospital dos Dentes? Por culpa de outros que me informaram qual era o posto certo. E eles conseguem fazer o trabalho certo. O que você vinha a fazer aqui no Odonto Top? Acabar todos os dentes que não eram e depois colocá-los novos, que não formaram o sorriso. E se você passou tanto mal ou você pegou a tendência pulida? Era só a paura que não era. Quando você sentiu mal ou nada, tudo normal. Loura, você vê isso e entra aqui e depois você dá para fora de um par de dias com o sorriso, tudo a ponto, Loura. Meio que você não dormia, quase no posto certo. Principalmente se falar com outra pessoa, você se sente meio, bem. E amizade que eu colorei. Quando eu chego aos 40, eu me vejo bem visto. Meio que você não dormia, mas o meu mestre veio aos 40. Tantos me perguntaram, ah, lá está o fulano. Qual é o posto certo? E agora valeu a pena? Meu Deus do céu. Da minha pifar de novo, né, seria? Porque com essa aqui basta, né? Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br A Toque de Classe transforma o seu ambiente, sua residência, local de trabalho ou mesmo outro espaço. Dê vida, dê uma repaginada e deixe seu ambiente diferenciado, aconchegante e com aquele visual que você merece. A loja Toque de Classe conta com uma equipe especializada que te ajudará a criar e decorar o seu espaço. Temos centenas de opções e artigos decorativos e também louças para deixar a sua mesa ainda mais bonita. Vem até a nossa loja e escolha os itens que você deseja. Toque de Classe, porque um toque muda tudo. Rua Coronel Pena de Moraes, 228 Sala 10, Centro de Fagopilha, em frente à Agência do Banco do Brasil. Fone 54-3268-1466. Mámoarea. Mámoarea. O que é a nossa missão como vida? O que nós viemos fazer aqui? Se não é de deixar o mundo melhor que nós recebemos O Hard Rock Hotel, esse desse clã do Gramado vai transformar a vida de todo mundo Muito obrigado O Hard Rock Hotel, esse desse clã do Gramado vai transformar a vida de todo mundo O Hard Rock Hotel, esse desse clã do Gramado vai transformar a vida de todo mundo O Hard Rock Hotel, esse desse clã do Gramado vai transformar a vida de todo commission O faculty ens no rito ativo O Hard Rock Hotel, esse desse clã do Directory ICHOLE Ter um seguro é tudo, é proteção e tranquilidade Seguro residencial de automóveis, seguro de vida empresarial, rural Seguro responsabilidade civil e seguro de fiança lucratícia A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida E também proteja o amanhã Borfar, para ser livre, é preciso estar seguro Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro Fone 2628-2200 Watts 549-9146-9446 Siga nossas redes sociais e acompanhe dicas e informações Acesse aí o Facebook e o Instagram da Borfar Seguros e confira Farroupilha investiu na instalação de lâmpadas de LED Resultando em economia e em um aumento na segurança Nossas escolas passaram por reformas e modernizações Além da construção da creche do Monte Pascoal Ah, e o Centro de Saúde agora abre todos os dias Estamos fazendo o certo para sua vida melhorar Governo Municipal, Farroupilha de todos Atenção, você está interessado em dentes fixos, sem enxerto? Eu tenho a solução Entre em contato conosco e agende uma avaliação A TV Serra transmite todos os sábados ao vivo às 18 horas A Santa Missa direto da Igreja Matriz de Farroupilha Acompanhe aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro Região Cobertura Farroupilha Pelo Facebook e canal do Youtube da TV Serra E forme comunidade conosco Alimentemo-nos com a palavra de Deus Para seguirmos nossa caminhada Missa das 18 horas do sábado Ao vivo da Igreja Matriz de Farroupilha Na TV Serra Patrocínio Imobiliária Imofar Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender É com a Imofar Grupo Bicfer Transformando Ideias em Soluções Rua Papa João 23 675 Bairro Imigrante Círculo Operário de Farroupilha Desde 1945 Cuidando da saúde e bem-estar da sua família Apoio Bit.com Internet de Verdade Em Farroupilha Contate 3035 3866 TV Serra Unida com você Na fé e na oração